Me chama de amor e me faz tão feliz Nativa Produções apresenta O amor bateu em minha porta e eu deixei Mala sem alça ao vivo Nossos beijos de amor É domingo, dia 23 de agosto Poço de pedras Poço de pedras No décimo primeiro aniversário da Nativa FM Só quero ouvir o som Marcelo Melo pra vocês Já vi que esse amor Eu não me guido Mala sem alça Amor te quero do meu lado É tão bom, tô medo A banda que arrasta multidões por onde passa E agora ao vivo em Poço de pedras Fazendo você se apaixonar Participação Paredão do Papada O maior evento do ano em Poço de pedras A partir das 22 horas Com uma mega estrutura de som e iluminação E muitos efeitos especiais Realização Nativa Produções Estou perdendo solidão